Olá, saudações! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um café vegano. Hoje eu vou mostrar pra vocês um café vegano aqui na cidade de Guilford. É um café vegano, gente, não é qualquer café vegano. É um café vegano criado por brasileiros, isso mesmo, dois brasileiros incríveis. A Zizi e o Tucci, eles criaram esse café delicioso aqui em Guilford, vegano. E eu vou mostrar pra vocês que lindo, que cuidado, que carinho e a comida é muito gostosa. E alguém quer descer pra pegar a boneca que caiu e quer andar pelo café inteiro. Vou mostrar agora pra vocês os empreendedores desse espaço maravilhoso. Zizi e Tucci, esses lindos aqui. Eles é que são responsáveis por esse café gourmet, gente. É um café gourmet, a comida é uma delícia. Hoje eu comendo com o Rafael, falei que há muito tempo eu não comia uma coisa tão gostosa. E é muito legal saber que é vegano, né, que não sou macana e bichinho. Então, né, a bandeira dos veganos aí, eu ainda não sou, sou friendly, mas eu apoio essa causa. Então, eu quero divulgar aqui esse espaço lindo. Vou mostrar cada detalhe pra vocês, foram eles que fizeram com muito amor. Acho que quando a gente faz com muito amor, tudo sai muito gostoso. Vale a pena conferir esse lindo café. Aqui é um espaço de artistas também, tá? Porque a Zizi é uma artista, o Tucci, o filho dele que é um dos grandes tatuadores aqui da Inglaterra. Tucci também, que é o Tucci Filho, que fez os desenhos que eu vou mostrar pra vocês. E o Tucci vai e pintou essa linda tela aqui no espaço deles. Ele que fez toda essa parte de madeira, construiu as mesas. Então, tem toda a energia da família. E eles é que coziam. Então, quer dizer, tem o amor, tem a energia, o cuidado. Tudo de primeira qualidade. Tudo muito limpo, muito higienizado. Ainda que eles tenham cachorro, porque aqui na porta tem ali falando que eles podem entrar com cachorro. Então, você pode vir com cachorro aqui. Eles têm um cachorrinho, a Mel, que é uma fofa. E a Mel, muito quietinha, fica aqui. A Nina tá enlouquecida com a Mel. Vou fazer um vídeo pra vocês verem a Nina com a Mel. Como é que é. Então, as pessoas vêm aqui, se sentem confortáveis, num espaço tranquilo e vegano. Eu tô tocando Zeca Pagodini. Olha que delícia. Aqui, só música brasileira. Claro, café vegano brasileiro. Só poderia, né? Gente, o catápio já é um mimo, uma gostosura. O que eu achei mais lindo são os nomes que eles dão. Claro que aqui tem estilo de comidas inglesas, né? Os ingleses, o breakfast. Inglês, breakfast. Eles fazem, todo no estilo vegano. Mas tem coisas nossas do Brasil, né? Tem coxinha, tem pão de queijo. Delícia. E assim, tapioca. Ainda não comia tapioca, tem que comer tapioca por gêncio. E olha que lindo que eles dão o nome. Um hambúrguer. Felicidade Hambúrguer. Tudo bem, burger. Ela, pão de berinjela. Então, quer dizer, você tá aqui. Ah, felicidade, um felicidade. Um é ela. As palavras, né? Também tem energia. Então, achei muito lindo esse aqui no cardápio. E olha, dá pra experimentar tudo. Gostar de tudo, realmente. Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, uma coxinha maravilhosa que tem aqui no Café Vegano. Que não é qualquer coxinha, tá? É uma coxinha feita de, acreditem, uma fruta que vocês não vão acreditar. Já. Só que eu não vou comer e falar, hum, que delícia. Porque se não, se eu achar que é mentira da pessoa que está fazendo o vídeo, né? Eu vou mostrar um amigo meu que acabou de chegar aqui no Café. E ele vai comer pra ele dizer. Aqui é ao vivo pra vocês. Ao vivo não, ao vivo é ditado, né? Mas não vou mentir pra vocês que é uma delícia. Eu já comi e é uma delícia. Você já trouxe. Você já trouxe. E eu vou comer sem papel. Não parece que é de jaca. Muito menos vegana. Você tá achando que eles colocaram um frango aí dentro, é isso? Exatamente. Parece um frango desfiado. Vamos ver? Gente, é perfeita. É perfeita. Olha a bandeirinha do Brasil. Maravilhosa. Eu vou comer pra mostrar pra vocês, tá? Que gosto. Gosto muito. Tô comendo a sua, tá? Eu amo coxinha. Então, essa coxinha então que valeu, tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Tute, essa massa é do que? Essa é pra pizza. E a pizza é uma delícia. É mesmo? É verdade. Tentei um pedacinho só pra vocês terem o gostinho de ver a massa caseira feita aqui pra pizza. Tudo muito caseiro, tudo muito limpo, muito organizado, muito gostoso. Aqui dentro, ó, a parte do café, onde ficam os cafés pra fazerem. A nossa waitress aqui, nossa garçonete linda, que é cantora também, viu? Aqui é um lugar de artistas. Mas ela fala inglês. Oi, tudo bem? Aprendendo português. Diga, olá, todos. Olá, todos. Diga, todos que assistam a assistir a princesa na terra da rainha. O que é isso aí? Princesa na terra da rainha. Princesa na terra da rainha. Sim. Aqui é o meu nome. Mas é... Isso aí é legal. Princesa na terra da rainha. 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 Princesa na terra da... Ai, não. Que se esqueça de um happy body. Ah, happy body. A gente se sente como se tivesse um pedacinho mesmo do Brasil. Porque as cores são brasileiras, né? Desde amarelo. E as plantas também, todas as plantas do Brasil, encontradas no Brasil, aqui dentro. E aqui é quentinho, tá, gente? Então, lá fora está aquele filme aqui dentro, está bem quentinho, aconchegante. Vale a pena. Quem mora por aqui ou quem vier a passear na terra da rainha, conhecer esse café vegano delicioso na cidade onde eu moro. Que um pouco bom. Bom, gente. Esse foi o vídeo lindo, gostoso aqui no café. Eu espero que vocês tenham curtido os detalhes. Infelizmente, não dá pra vocês comerem e sentirem o cheiro da comida aí. Mas olha, só pelas imagens e o que eu estou falando, é tudo muito gostoso. E eu estou muito feliz de ter esse café agora próximo aqui da minha casa. Quem gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E está tendo vídeos aí. Não estou mais fazendo vídeo toda semana porque amanhã aqui está complicada pra dormir. Mas, assim que der, mais vídeos vão entrar aqui no canal pra vocês estarem acompanhando a trajetória aqui da princesa na terra da rainha. Um beijo e até a próxima.